Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Eu quero pedir aos amigos orações ao Dom Henrique Soares, Bispo de Palmares, Pernambuco. Dom Henrique foi internado na última semana com falta de ar. E depois foi emitido uma nota pela Pasconda de Osses de Palmares dizendo que os sinais e os sintomas descartavam o coronavírus. Ele está internado no Hospital Memorial São José, no Recife. E a Diocese de Palmares promoverá 24 horas de orações pela saúde de Dom Henrique Soares. E também aqui nós vamos rezar pela saúde de Dom Henrique. Eu peço aos amigos da Diocese de Palmares que nos mantenham informados a respeito da saúde de Dom Henrique. Mande aqui nos comentários ou no Twitter, twitter.com.br.ribeirocatólico, no Instagram, instagram.com.br.observatóriocatólico. Mande que nós vamos divulgar aqui e vamos continuar pedindo orações pela saúde de Dom Henrique. Desejamos que ele se cure o mais rápido possível, que ele se restabeleça o mais rápido possível. Eu posso dizer aqui que eu aprendo muito com Dom Henrique. Aprendi muito com seus vídeos, suas participações em programas. E Dom Henrique, grande bispo, grande comunicador, utilizando sempre as redes sociais para o melhor. O que seria o melhor? É mostrar para as pessoas a verdade. Num mundo tão mentiroso, tão controverso, tão cheio de táticas anticatólicas, satanistas. O melhor é nós mostrarmos a verdade. É defendermos a Santa Igreja Católica. É ajudar as pessoas a conhecer a igreja. Ajudar os católicos a conhecer a igreja. Porque o que tem de pessoas que se dizem católicas e não conhecem a Santa Igreja Católica, não conhecem a verdade e caem nas mentiras, gente, não está escrito no gibi. Não está escrito no gibi. E Dom Henrique, grande bispo e grande comunicador, tem feito este trabalho. E não só ele, tantos outros clérigos, bispos e padres que fazem um excelente trabalho de comunicação, de informação, de formação dos católicos, dos leigos, que estão a serviço da Santa Igreja Católica, que estão a serviço da Santa Madre Igreja, da Igreja de Cristo. E posso dizer que os canais católicos aqui no YouTube são sobreviventes. São sobreviventes. Nós temos que colocar na cabeça, eu falo aqui, neste canal, nos canais de outros amigos, outros amigos que estão fazendo um excelente trabalho por aqui, é que nós somos sobreviventes. Nós sobrevivemos ao estamento que não quer que a gente exista. Porque todos os dias é uma briga diferente. Todos os dias é lutar contra a corrente do estamento. Nós existimos aqui, pois sobrevivemos. Porque nós lutamos. Porque se dependesse da vontade de muitos que estão a serviço do sujo, da mentira, da heresia, da blasfêmia, agora com ataques iconoclastas, com ataques de ódio contra a Santa Igreja Católica, que nós estamos assistindo por aí, com anticlericalismo também, se dependessem dessas pessoas que odeiam a Santa Igreja Católica, este é o nome, o ódio, o ódio que tem destruído tanto, pichado, vandalizado os monumentos católicos, as igrejas, se dependesse dessas pessoas, e dependesse de seus comparsas, porque essas pessoas têm muitos comparsas, comparsas que estão aí, nós não teríamos mais nada, nada, gente. Em nenhum lugar, em nenhum lugar. Porque direto bloqueiam os católicos, direto tiram sarro dos católicos, direto somos atacados, somos vilipendiados, nossa fé é vilipendiada, diariamente, toda hora, existe uma perseguição aí, sistemática contra os católicos, e esse canal vem denunciando isso, vem denunciando o que está acontecendo, e graças aos canais, aqui vamos falar aqui dos canais dos clérigos, dos padres, dos bispos, nós leigos, nos inspiramos a fazer também um trabalho de formação aqui no YouTube. Há muitos trabalhos mesmo, muitos trabalhos que existem por aqui, eu sinto esse canal que se inspirou em muitos trabalhos que já existem no YouTube, trabalhos aí que são sobreviventes também, e nós sobrevivemos também graças à oração dos amigos, e graças ao Senhor, porque nós estamos a serviço do Senhor e de sua Santa Igreja, nós estamos a serviço dEle, esse canal existe para ele, pois é apenas um católico aqui, com um celular, falando para outros católicos, para pessoas que querem conhecer a Igreja também, pessoas que não são católicas, e querem conhecer a Santa Igreja Católica, é isso que constitui esse trabalho. do resto, como tantos outros, eu sou um pecador, sou um indigno, por isso eu sempre falo para as pessoas rezarem por esse canal, por esse apostolado, e rezarem pelos nossos comunicadores, por bispos, padres também, que estão aí, por outros leigos, como este que vos fala, porque todos os dias nós aprendemos, nós temos que rezar principalmente nesses momentos de crise, nesses momentos decisivos, rezemos por todos, por todos mesmo, por todos aqueles que ajudam, que informam, que fazem formação, que dão catequés de formação, de pessoas, que seja lá no lugarzinho, lá no meio do interior, para cinco pessoas, quatro pessoas, dez pessoas, ou para pessoas que falam para um milhão de pessoas, nós temos que rezar por todos, rezemos pelas pessoas que estão se expondo, sim, como eu falei, é difícil você ter um trabalho, é difícil você se expor, é difícil você comprar briga, é só por Deus mesmo, que nós existimos, porque nós somos sobreviventes, e os canais aqui no YouTube, feitos pelos católicos, aqui eu falo os católicos, pelos clérigos, pelos leigos, são sobreviventes, são sobreviventes, por quê? porque nós nadamos contra a corrente do estamento, a corrente da ideologia, a corrente do anticatolicismo, a corrente desta raiva, que está infelizmente invadindo o coração de muitas pessoas, que estão sendo enganadas, e esse canal aqui, como tantos outros, tem mostrado o que está acontecendo, canais de formação também, de formação dos católicos, de comunicação, um canal aí que, que aparecem, os canais pequenininhos, até os canais grandes, o estamento não quer que a gente exista, não quer, não quer que o católico, sendo um padre, um bispo, ou um leigo, tenha um canal no YouTube, que converse com as pessoas, que se comunique com as pessoas, não quer que a gente exista por aqui, não quer, eles querem o quê? Eles querem a fé apenas um foro privado, porque aí é fácil de controlar, aí é fácil deles espalharem as mentiras, porque tudo é subjetivo, hoje em dia tudo é relativo, o relativismo tomou conta de tudo, a dúvida, ao invés da verdade, e os canais, os católicos aqui, eu falo, mostram a verdade, mostram a verdade, mostram o que está acontecendo, o que está ocorrendo no mundo, coisa que eles, que esse pessoal aí, desse estamento, quer esconder, coisa que o meio de massas, o meio de comunicação de massas, quer esconder também, então nós temos aqui que rezar bastante, rezar, e eu aproveito aqui para agradecer, todos os canais do Youtube, todos os canais aqui, que batalham diariamente, de uma forma valente, heróica, para levar informação aos católicos, por isso que mais bispos, devem fazer também um trabalho, como o Dom Henrique faz, mais bispos, mais padres, quanto maior a nossa presença aqui, mais difícil será, será para eles nos calarem, porque nós aqui somos sobreviventes, nós sobrevivemos, é, é igualzinho eu falo o seguinte, quando eu cito a questão dos canais católicos, para você quebrar, é, um pedaço de madeira sozinho, é muito difícil, mas quando você junta com outras pessoas, é muito mais fácil você quebrar um pedaço de madeira, porque é, quando as pessoas se unem, em um propósito, que é defender a verdade, que é defender a Santa Igreja Católica, né, nós ficamos cada vez mais fortes, é, nós continuamos sendo sobreviventes aqui, mas continuamos cada vez mais fortes, por isso, que, os canais católicos aqui, devem ter a sua consideração, devem, no caso, receber orações, os amigos, receber, no caso, é, toda, a manifestação das pessoas, é, porque nós somos sobreviventes, é isso que temos que colocar na cabeça, as pessoas que fazem o trabalho na internet, defendendo a Santa Igreja Católica, são sobreviventes, as pessoas, é, é isso aí, gente, rezemos bastante, rezemos pela saúde de Dom Henrique, grande bispo, grande comunicador, é, que ele possa se restabelecer o quanto antes, tá bom? siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico, deixa seu like, compartilha esse vídeo, por favor, compartilhe bastante esse vídeo, gente, é importante as pessoas conhecerem os trabalhos dos católicos, é importante, né, é importante, tá bom? Forte abraço, reze bastante, reze bastante o Rosário, tá bom? Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, até breve.